Essa é a Rita. Ela é mãe de três crianças, Gustavo de 14 anos, Beatriz, 8 anos e o pequeno Johnny, com apenas um ano. Todo ano ela organiza três festas para seus filhos, mas ela sempre tem dificuldade para encontrar uma boa equipe de entretenimento e ideias novas para suas festas. Esse é o Mike. Ele trabalha em uma empresa multinacional e está com um grande problema. Ele tem que organizar um Kids Day para sua empresa e um Family Day para todos os colaboradores este ano. O problema é que ele não sabe como organizar um evento para crianças, muito menos um evento para tantas famílias. Essa é a Karen. Ela trabalha na área de recursos humanos de uma grande companhia. Ela está tentando motivar seus colaboradores e fortalecer o trabalho em equipe. Esse é o Vicente. Ele é responsável por festas, eventos e projetos especiais em sua escola, mas ele tem dificuldade em encontrar uma boa empresa que siga as políticas de sua escola e o seu programa educacional. O que eles têm em comum? A solução para os seus problemas está em apenas um lugar. Animaniacos Entretenimentos A Animaniacos oferece soluções diferentes em entretenimento para todos. Rita, você pode ter uma festa especial com ideias criativas e muita diversão para o pequeno Johnny, a Beatriz e o Gustavo. Mike, você pode contar com Animaniacos para resolver todos os seus problemas. Entretenimento, logística, alimentos e bebidas e muito mais. Karen, se você quiser desenvolver um treinamento incrível que atenda seus objetivos e metas, a Animaniacos tem uma solução sob medida perfeita para você. Vicente, você também pode contar com a Animaniacos para organizar sua festa de formatura, um passeio cultural, uma viagem para um acampamento ou até mesmo um acampamento dentro da sua escola. Entre em contato agora mesmo com a Animaniacos e agende uma reunião para conhecer as melhores soluções para a sua festa, evento, treinamento ou programa escolar. Pense diferente. Pense melhor. Pense Animaniacos.